Aqui, ó. Realmente eu não consigo acreditar que a mulher que me criou por quase 18 anos conseguiria fazer um negócio desse comigo. A minha mãe acabou de me expulsar de casa só porque eu... Era pra você, minha mãe, independente de qualquer coisa. Tá, vou tentar não rir disso. Tá baixo, Thay. Tá baixo o volume do... Ó, Manoel Gomes. Tá baixo o vídeo? Pra mim tá alto que só molesta. Como é que misericórdia? Deixa eu botar aqui assim. Eita, pra vocês escutarem esse barulho também. Pronto. Tá bom. Ai, me xinga. Tá, não vou rir. Cebosa. 10 mil MC Pipoquinha com cabelo pintado de louro versus 10 mil professores amundados no canal. Pão com quijo e suco de rola. Ô, Tia, por que tem suco de rola no quadro, velho? É o réu boi. Perú tá ali de salgado. Você não vai ver mais um tempo. É o réu boi. Que misericórdia. Só não morre sem lugar. Para dar o brilho aqui na pontinha, gente Para dar aquele realce Se você quiser, você pode espaçar Por toda a região Pode exaltar o dedo também Para dar aquele up Vai, Yuri! Vai, Yuri! Ele vai falar para isolar mesmo Oi, gente! Aqui em casa é assim Procedeu errado e explodiu o burro É uma vergonha numa faculdade como o FMG a gente ter isso daqui nas portas do banheiro É por isso que o mundo não vai pra frente Por isso que a gente não tem carro voador ainda E eu votei em peito Fala galera! Eu vou logo falar, tio! Fala com o Damran Fala galera, comprei uma chuteira na Shopee Vou mostrar pra vocês aqui, chegou hoje Da Shopee, graças a Deus é a numeração certinha Aí ó, podem comprar na Shopee que vem certinha Pessoal, aí ó, meu número Até que adivinhou que vem certinha Apertou um pouquinho ainda Sem tocar eu Mano, não existe outra Solução, a não ser que dizer Que isso aqui foi criado pelo satanás Mano, esse bagulho Tá fechado Eu vou fazer o mínimo de força aqui Até sair alguma coisinha E olha o capeta que vai sair daqui Falou, bom descanso Aluno mais fraco do Senai Aí, deixa eu te falar Tô namorando, porra Pô, que legal Quando eu vou poder conhecer minha nova novinha Ah, vou te apresentar agora, moleque E aí Só espera carregar rápido É bom, paga, não tá virado Bota, não tente eu venho, eu vou cair e virado E aí Tem então Não vai, mentira, isso é mentira. A língua é para cima ou para baixo? Não, isso é mentira, mentira, isso é mentira. Então é um dinossauro comum. Moleque, eu vim aqui atrás e eu vi isso. Cara, porque o dinossauro tem um rigo, velho? É Felipe na bola, lá vai ele. Eu vim aqui atrás e eu vim aqui atrás. Eu vim aqui atrás e eu vim aqui atrás e eu vim aqui atrás. Eu não vou pelo thanho, essa é mentira. Eu tô fazendo duvidos aqui. Eu estou fazendo duvidos aqui. Vamos lá pra casa? Pra casa? Eita! Grava aí, grava aí! De um rolê... Mamã bem na teta do chão! Tá dando todo tranche! Foda a boca, tá bom? Fudeu! Música Não, pão, pão! Foda, treme! Com isso aqui, você encontra no rindório... O tamanho da cabeça do peixe O que é bom? O tamanho da cabeça do peixe Rapaziada, acabei de sair aqui do filme Vou vir aqui no Mac Fechou todas as lojas Tranquilo, irmão? Boa noite Queria uma casquinha Mista, por favor Pode produzir aí pra gente A gente tem que já tá fechando Vou ficar devendo Ah, então me vê um McFlurry, por favor Cobertura extra? Cobertura extra, irmão, por favor Tem como jogar um pouco de chantilly ou não dá? Ali, ó Aqui, ó, acho que nesse aqui, ó Mentira, que funciona Esse aqui? Esse aí, irmão Não, esse aqui não sai de chantilly Ah, não sai não? Não, então pode ser É que acionou Desculpa A forma de pagamento, irmão, por favor Nossa, eu vi no TikTok Eu vi esse no TikTok Meu primo tem a maior pantuíra do mundo Olha isso aqui Levanta o meu olho aí A coxa é fininha A pantuíra é uma batata Olha isso aqui Que isso? Vocês estão escutando o latido? Estão? Agora estão ou não? Ah, loucura Pronto, gente Essa minha live também vai ter vários latidos Só pra vocês saberem Rapaz, olha a coxa do homem Olha aqui Olha a ponturrilha do outro Jogador Olha lá A canela dele Olha lá A canela dele sumiu, maluco Só tá a ponturrilha do outro Olha isso aqui Cruzes Será que é normal? Olha lá